Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e hoje eu gostaria de continuar falando para vocês sobre as High Order Functions que a gente pode aplicar em um vetor em JavaScript. Antes de a gente começar a botar a mão na massa, eu quero pedir um grande favor para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, clique em se inscrever aqui se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, clique para ser notificado primeiro. Se você estiver vendo no Facebook ou lembrou que não curtiu a nossa página no Facebook, vai no Facebook, procura o DevPlano, curte a gente lá, pede para receber o conteúdo primeiro, isso é bastante importante para a gente. Não esquece de ir em devplano.com e também deixar seu e-mail, porque a gente sempre manda novidades por e-mail para vocês. Isso é muito importante e alimenta a gente a construir e a gravar cada vez mais vídeos, mais conteúdos, a pesquisar cada vez mais para trazer novidades e coisas para vocês. Bom, voltando aqui, a gente já tinha feito algumas High Order Functions anteriormente e eu já mostrei para vocês o MapReduce. E eu gostaria de mostrar nesse exemplo aqui uma coisa que a gente pode fazer a mais que é interessante. Então, por exemplo, o que a gente poderia fazer a mais aqui? Se, vamos supor que eu tivesse um estoque aqui que fosse atualizado em tempo real. E que por algum motivo, nesse momento agora, o estoque dessa peça está zerado. E aí, quando eu quero mostrar esse carrinho, eu só quero mostrar o carrinho ou somar o valor das compras para o estoque maior do que zero. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar uma outra High Order Function, que ela é chamada de Filter. Então, eu filtro os itens que estão fora de estoque. Antes de eu fazer aqui, eu vou fazer um negócio, vamos fazer um exemplo separado. Vamos colocar... Então, o que a gente pode fazer? Sem estoque. Só para a gente ver. E aí, o que a gente vai fazer? Carrinho. Filter. Aqui eu posso passar maior Function também. E aí, eu posso checar se o item.stock for maior aqui, item.quantidade. Isso é muito importante, porque se ele consegue efetivar essa compra, console.log sem estoque. Na verdade, sem estoque não, porque teria que ser menor aqui que quantidade. Então, se o estoque for menor que a quantidade, esse item, ele não tem em estoque para esse carrinho. Ele não consegue atender esse carrinho. Opa. Node Reducer. Olha lá, então ele já mostra para a gente quem está com o estoque zero. Nesse caso aqui, se a gente quisesse uma quantidade de 5 e tivesse 2 de estoque, ele também mostraria que esse item ele não consegue atender, porque o estoque não está, não consegue, né? O estoque é menor. Então, o que a gente pode fazer? Na hora que a gente for somar o subtotal do carrinho, a gente pode fazer o seguinte, ó. Filter. E aí, passar exatamente essa arrow function aqui. Não exatamente, a gente vai mudar um pouquinho ela, tá? Qual que é a diferença? O estoque tem que ser maior ou igual a quantidade de itens. Então, eu vou apagar esse cara aqui. E vou tirar aqui, vou descomentar. Então, o que a gente vai fazendo? Vamos rodar, só para a gente ver se está tudo certo. 4. Ele não considerou esse item aqui, tá? O que acontece? A gente tem que lembrar sempre o seguinte, essas high order functions, elas sempre retornam um novo vetor, tá? Então, quando eu passo o filtro, eu já removi esse item aqui do vetor. Então, eu estou passando um novo vetor só com o item 1 para o map, que vai multiplicar o preço pela quantidade e vai passar esse novo vetor para o reduce, que vai reduzir os valores, somando os valores aí. Então, é bastante interessante a gente lembrar que a gente consegue utilizar essas funções com imutabilidade. Por quê? Porque toda vez que eu estou filtrando, fazendo map, fazendo reduce, etc., eu não estou alterando o vetor original. Isso é muito importante para a programação funcional, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui também? Filtro em estoque. E aí, a gente pode pegar esse cara aqui e colocar aqui dentro. E aí, filtro em estoque. Qual que é a vantagem de a gente fazer isso? Acaba ficando cada vez mais fácil entender. Então, eu quero somar o total do carrinho, filtrando por em estoque, mapeando pelo subtotal. A gente olha aqui o subtotal, ele multiplica, legal. E reduzindo a soma baseada no subtotal. Olha como é que o código começa a tomar uma forma e continua simples, né? Então, ele continua sendo bastante simples, tá? Então, facilmente testável. Por que a gente precisa fazer de teste aqui agora? A gente precisa garantir que esse item está certo, que esse item está certo, tá? E também esse aqui da soma, né? A gente poderia colocar ele fora também, né? Então, a gente pode colocar ele, por exemplo, aqui, ó. Const, soma e colar ele aqui e aqui. Olha como é que o nosso código fica bem simples, né? Tudo baseado em funções puras. São funções que só dependem da entrada delas. Então, só depende, nesse caso aqui, do som sobre o total. Aqui ele só depende do item. Aqui ele só depende do item. E olha o tamanho que o código ficou, tá? Então, quanto mais a gente usa essas high order functions, mais organizado o nosso código fica, tá? Então, mais interessante aí é para a qualidade de código e aí para a posteridade, né? Porque o seu código, ele não vai ter débito técnico. Sempre vai ter débito técnico, mas aqui, nesse caso, a gente está reduzindo bastante, aumentando a qualidade do código. Bom, pessoal, essa é a ideia que eu queria mostrar para vocês sobre o filter, tá? Então, como que a gente poderia utilizar. A gente vai continuar nesse assunto aqui, até porque a minha intenção com esses vídeos é que a gente chegue a fazer os testes unitários para esses exemplos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o quanto que o código realmente aumenta a qualidade aí, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Não deixe de comentar aqui o que você achou do vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo, com a próxima dica aí. Até lá.